Pelo que eu tô vendo, a senhora tem sofrido muito. Como o senhor vê, trabalhei muito dia e noite, para que nada faltasse a minhas filhas. Não, a vida é um fumo forte mesmo. Só eu e Deus sabemos o que eu passei. Não, tá se vendo. A senhora é uma mulher sem pecado. Bom dia. Bom dia. Temos novo vizinho, hein? Tá chegando agora? Tô, cheguei há pouco de fora. Se precisar de alguma coisa, eu moro no 5.512. Não quer ir lá tomar um cafezinho? Agora não dá, porque a senhora mesmo falou, né? Tô chegando agora. Mas qualquer dia eu vou lá e levo a minha mulher para a senhora conhecer. Promessa é dívida, hein? Fico aguardando a sua visita, tá? Tá bom. Tchau. Boa tarde. Boa tarde. Até que enfim. Pois é, eu prometi para a senhora que vim, eu tô aqui. O senhor é um homem de palavra. A casa é sua, vamos sentar. Boa tarde. As duas é a filha da senhora? Sim, são minhas filhas. Sueli e Fluflu. Nome bonito, hein? Sueli, Chuchu... Não, Fluflu. Esse é o nosso novo vizinho. Muito prazer. Oi. Oi. Nós mudamos agora para cá. É? Hum. Sueli, vem aqui de vinho. Uau! Esta é a Marlene. Minha filha, cumprimente o moço. Tudo bem? Por enquanto, né? A senhora sabe que eu tenho dois filhos também. Um homem e uma mulher. A mulher até tá casada com um homem. E o homem também tá casado com uma mulher, né? Que interessante, não? Não, não tá interessante ainda. Casar há pouco tempo. Olá. Oi. Oi. Essas duas que estão de luto também são filhas da senhora? São minhas filhas, mas não estão de luto. Tá louco. Vai ter filha arada no inferno. Seu marido trabalha? Infelizmente, morreu num desastre de automóvel. Imagina, senhor, a minha tragédia. Fiquei viúva com sete crianças para criar. Pelo que eu tô vendo, a senhora tem sofrido muito. Como o senhor vê, trabalhei muito dia e noite. Para que nada faltasse a minhas filhas. Não, a vida é um fumo forte, mano. Só eu e Deus sabemos o que eu passei. Não, tá se vendo. A senhora é uma mulher sem pecado. Uma mulher sem mancha. É uma mulher que merece todo o nosso respeito. E quando morrer, a senhora vai entrar bem no céu. Obrigada. É um fedor desgraçado aqui. A senhora não tá sentindo? É incenso. As meninas são muito devotas. Ah, então vai ver que é incenso velho que tá fedendo demais. A senhora gosta de passarinho, hein? Adoro. Aquilo é canário, né? É. Sabiá a senhora não tem. Ah, nós tínhamos, sabe? Mas ele era muito bravo. Bicava muito as meninas. Aí nós demos pro vizinho. Ah, mas eu tenho um que é mansinho, dona. Qualquer dia eu venho mostrar meu sabiá pra senhora. Mas é manso, manso. A gente passa a mão nele assim. A senhora pode chegar e passar a mão na cargundinha dele que ele se encorre todo. Até criança brinca com ele lá em casa. Ele não bica. Não bica. E por falar em incenso, a minha mulher fez um doce de batata roxa que dá uma gustuzura. Eu vou mandar a virgem trazer um pouco pra vocês aqui. É de manhã vou trabalhar.